Gente, e ontem uma briga de bar terminou com duas mulheres e um homem feridos. Eles foram esfaqueados após uma briga. E o motivo é extremamente banal. Teria sido causada essa briga por causa de cigarro. Três pessoas foram esfaqueadas após uma discussão banal em um bar aqui em Traslagoas. Por volta das 22 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Guaporé, onde três pessoas teriam sido esfaqueadas. Ao chegar no local, a guarnição da rádio-patrulha foi informada de que as vítimas teriam sido levadas para a UPA por populares. Uma outra viatura da polícia foi até o local para pegar o depoimento das vítimas. Por lá, uma mulher de 22 anos, um homem de 23 e outra de 28 anos acabaram dando entrada, uma com a perfuração no tórax, um corte de 10 centímetros, uma outra paciente com um corte no pulso esquerdo e um homem com a perfuração na nádega. As vítimas não correm risco de morte, foram atendidas, receberam pontos e foram liberadas. Para a polícia militar, as vítimas contaram que estavam bebendo tranquilamente no bar, quando uma mulher de 23 anos, que estava totalmente embriagada, passou a perturbá-los pedindo cigarro. A mulher teria ficado nervosa pelos amigos não ceder um cigarro para ela, e ela passou a discutir e brigar com as pessoas da mesa. Esta mulher que começou o atrito estava na companhia de um homem. O homem é esse que sacou um canivete, uma faca e partiu para cima dos três amigos que foram esfaqueados. A mulher foi presa, a mulher de 23 anos que começou a briga. Assim que os policiais tentavam colher informações dela de quem seria o autor que acabou fugindo após cometer o crime, a mulher começou a ofender os policiais, dizer que os mesmos eram viciados em drogas, violentadores de mulheres e que eles deveriam ser presos. Ao ser informada que seria presa por desacato, autoridade e acusação caluniosa, a mulher começou a se jogar no chão e gritar que estava sendo espancada. Os policiais algemaram a mulher e levaram para a DEPAC, aonde ela foi autuada em flagrante pelo crime de desacato. Agora a polícia investiga na tentativa de identificar quem é o rapaz que desferiu o golpe, fazendo as três pessoas vítimas do esfaqueamento e tentar identificar também, localizar a arma utilizada no crime para que o rapaz responda pelo crime do triplo, da tripla tentativa de homicídio registrado na noite dessa terça-feira em Três Lagoas.